Um acidente na madrugada de sábado derrubou o semáforo do cruzamento da Tiradentes, esquina com a Jockey Club na Zona Oeste da cidade. Hoje pela manhã, o congestionamento na região foi bem grande por conta da falta da sinalização. Motoristas de carros, ônibus, caminhões e pilotos de motos tentavam a todo custo chegarem ao seu destino, mas estava difícil, muito complicado, transitar o trecho da BR-369 com a Avenida Jockey Club, que fica na zona oeste de Londrina. O trânsito lento, quase que parando, ficou assim depois que o motorista perdeu o controle do carro que dirigia na madrugada de sábado para domingo. Na sequência, ele bateu contra o semáforo da BR-369 no cruzamento que dá acesso ao pool de combustíveis, aos Jardins Leonor, Santa Madalena, Santa Rita e outros bairros também da Zona Oeste. Os técnicos da CMTU vieram logo cedo para fazer o conserto e a substituição do semáforo que foi destruído. O trânsito na BR-369, um verdadeiro caos. Muitos motoristas passavam por aqui reclamando da baixa velocidade e outros, com muita paciência, conseguiram chegar ao seu destino. Muita paciência, estou indo fazer um curso de vistoria em Londrina e está complicado chegar. A gente se programa para sair no horário e realmente não dá certo. Vai atrasar? Vai atrasar. Totalmente atrasado. Mais de 20 minutos aqui para passar, eu acho que falta um pouquinho de organização por parte da CMTU, né? Para poder organizar melhor o trânsito aqui. Mesmo com cones e uma fita, sinalizando que era proibido cruzar no local do acidente, vários motociclistas ignoraram e foram flagrados pelo nosso cinegrafista Júlio Moura, fazendo ali a passagem entre os cones, correndo o risco de provocarem um outro acidente. Depois de quase três horas e meia de congestionamento e muita lentidão, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, conseguiu fazer a substituição do semáforo que foi destruído. Aí sim, o trânsito foi liberado.